É entrega de panfletos e orientações para os motoristas sobre o serviço previsto para começar este mês. Na BR-050, Araguari sentido a Uberlândia, tudo pronto para a cobrança de pedágio. Mas por enquanto, apenas uma simulação do trabalho que será realizado por 30 anos acontece. Tarifa que divide opiniões entre os condutores de veículos. Eu acho que vale a pena o pedágio em função de você ter uma estrutura rodoviária bem confortável. Diminuindo o risco de acidentes, viajando mais tranquilo, dando mais conforto para a viagem. Eu acho que de Uberlândia e Araguari tinha que ser um preço mais em conta. A cobrança de pedágio na BR-050 começa em Delta, divisa de Minas com São Paulo e vai até Cristalina, divisa com Goiás. Cinco praças serão inauguradas ao longo de toda a rodovia. Entre Araguari e Uberlândia, o trecho começa a ser cobrado a partir do dia 14 de abril. Mas antes disso, no dia 12, que é o próximo domingo, a partir da meia-noite, nós já vamos inaugurar e iniciar a cobrança de pedágio em duas praças aqui na região de Minas. De acordo com informações da empresa concessionária, a tarifa de R$ 3,00 entre Araguari e Uberlândia é uma das mais baixas. O pagamento do pedágio é revertido em benefícios e serviços para quem utiliza a estrada. O que ele paga de pedágio retorna em benefício dele, em termos de uma rodovia melhorada, recuperada, modernizada e uma série de serviços que nós oferecemos, como o serviço de atendimento ao usuário, que é socorro mecânico através de guinchos, guinchos leves, guinchos pesados, socorro mecânico, socorro médico através de ambulâncias, fora a apreensão de animais e combate a focos de incêndio. Isso tudo 24 horas no dia, gratuitamente, basta ligar para o nosso 0800 e, numa situação de emergência, solicitar o auxílio. Roberto mora em Araguari, mas trabalha em Uberlândia. Todos os dias o empresário percorre o trecho sob concessão. Segundo ele, o valor que será cobrado, cerca de R$ 3,00 na ida e R$ 3,00 na volta, não é muito bem-vindo. Para nós que vamos e voltamos uma vez ao dia, nós vamos 25 vezes ao mês, né? No fator de um ano, assim, dá mais ou menos R$ 3.800,00. O que é isso? É um valor que, assim, igual se você for pegar o dia, passar uma vez ou outra, você não faz nem quanto, mas quando você pega para fazer a proporção de mês, ano, aí você vê a extensão que é o valor pago, né?